12 horas e 35 minutos estamos de volta com o programa da comunidade solta essa sirene ricardinho olha só que a gente vai mostrar pra você a gente já sabe que imagens de câmera de segurança dentro de estabelecimentos comerciais são uma forma que a gente tem de coibir assaltos mas tem gente que é tão ousada tão ousada que não se intimida com imagens de câmeras de segurança olha só as imagens que a gente vai trazer pra você que tem outro lado da redenção onde três elementos entraram na panificadora em plena luz do dia roubaram os funcionários que roubaram a foi sete e meia é que estava tão clara imagem lá dentro né a gente vê aí a panificadora com tanta iluminação e mesmo assim o cabra entra e sai roubando tudo olha a imagem você está conferindo tá aparecendo aqui no alto no seu rodapé foi sete horas entre o primeiro camisa listrada e calção vermelho de óculos bordo né outro com uma bermuda meio havaiana e uma bermuda de modelo havaiana e o terceiro que é quem mostra a arma ali pra mulher do caixa ele tá com a arma na cintura eles entram vão até o final da panificadora tem uma outra imagem que mostra umas cadeiras pegam a funcionária já mostrou pra ela a arma já mostrou a arma pra ela chega o outro meliante ali o outro suspeito olhando dentro do caixa pra ver se tem dinheiro um tal cuidando lá fora tá cuidando pra ver se chega alguém aquele de short ali de bermuda florida tá cuidando pra ver se chega alguém e os dois aqui pressionando aqui a funcionária para entregar todo o dinheiro da panificadora todo o dinheiro da panificadora o caso aconteceu no dia 21 de junho olha ela entregando dinheiro ali para os três ladrões três assaltantes levaram todo o dinheiro levar a renda da panificadora redenção rua lusânia e sabe o porquê que a gente está mostrando esse vídeo pra fazer alarme não é pra fazer alarde não também é pra achar esses três porque os três foram lá roubaram a renda de pessoas trabalhadoras roubaram a funcionária que tava ali no caixa garantindo o salário do fim do mês e olha essa outra imagem que eu falei pra você que tinha umas cadeirinhas você tá vendo aí ó entra o primeiro de camisa listrada vai até lá no final faz de conta que tá querendo alguma coisa olha ver se está vazia né a panificadora se eles não vão correr nenhum risco a moça ainda vai lá pra atendê-los tá vendo que ela faz a volta ali no balcão quando eles dizem pra ela aqui eles veem eles foram pra comer um sonho não foram pra comer um pedaço de bolo não eles queriam um pouco tucumã e queijo coalho nananina não eles queriam roubar a panificadora o outro foi lá pra beirada enquanto aqui os dois pressionavam a funcionária do caixa da panificadora roubaram a renda toda agora cris eu quero que você separe imagem um por um deles pra gente poder mostrar pra você que tá aí do outro lado não não separar um por um mostra o primeiro entrando dá uma congelada na imagem né e a gente vai trazer informações pra você que viu aí as imagens eu tô dizendo agora que eu vi memorado tá fechando já o programa mas você que viu essas imagens acompanhou essas imagens sabe quem são esses três denunciem 181 a denúncia é anônima você não precisa se identificar e você vai entregar pra polícia três bandidos que vivem de fazer renda roubando os outros injusto né então vamos tentar fazer a justiça junto com a polícia você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Walter Frota é com você valeu Marcinha Lasmar olha só pra gente dar uma doçada na sua vida pra você que tá acompanhando o programa da comunidade nós já estamos aqui na copa pra fazer o nosso agora premiado e ó o telefone tá aqui você diz que é o disco eu vou até procurar o telefone que tá aqui atrás ó a pessoa traz aqui o telefone olha aqui o bolo oferecendo aqui o bolo da vovó Tereza enfeitado nesse clima de festa junina olha só a musiquinha Anarie a grande roda Anarie e se você ligar pra cá você não vai dizer tem que falar tem que falar bolo da vovó Tereza Fuga aí Cardinho Fuga aí atenção atenção pra você de casa tira alô pra você de casa alô pra você de casa bolo da vovó Tereza eeeh saúdia bolo da vovó Tereza eu falo com quem com quem com a Heloísa Heloísa tá com mais alguém em casa Heloísa isso quem tá com você aí fala Luísa fala Luísa quem tá em casa tá eu e os filhos tá legal fala de onde fala aqui do da Cidade Nova Renato Souza Pinto Cidade Nova Renato Souza Pinto beijo pra vocês aí tá bom fica na linha pra buscar até as 4 horas da tarde pra buscar o bolo 5 10 e 5 horas pra buscar o bolo tem que vir até 10 e 5 quer diminuir pra comer o bolo de tarde mentira Luísa você pode vir até 5 da tarde tá daqui a pouco fica na linha um beijo beijo pra todos uma boa tarde solta a quadrilha aí Ricardinho puxa a quadrilha puxa a quadrilha vamos todos festejar dando beba São João na festa do Arraia puxa a quadrilha vamos todos festejar dando beba São João vamos pra cá do Arraia O que é isso?